Como é uma final, e eu tô animado pra essa final, mesmo sendo uma final de campeonato paranaense, eu me permiti começar aqui com uma brincadeira com vocês. Quem acompanha as redes sociais já deve ter se deparado com a seguinte pergunta. Você quer 2 reais, 5 reais, 10 reais ou um presente misterioso? E no final das contas, a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte. 2 reais ou um campeonato paranaense misterioso? Porque eu acho que é muito por aí que o Atlético entra no campeonato paranaense. Ele entra como principal time, ele entra como a equipe que tem a responsabilidade de ser campeão do campeonato paranaense, mas no final das contas ele entra com uma verdadeira venda no olhar dele. Ele não sabe o que o campeonato paranaense pode proporcionar a ele, quais vão ser os perigos, quais vão ser os benefícios de você se dedicar ao campeonato paranaense. No final das contas, a gente entra na competição sabendo que faz parte da preparação do Atlético para as principais competições, que aí sim o foco é maior na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Paranaense, na teoria, tanto para o clube quanto para o torcedor, é um campeonato para o Atlético ganhar a maioria dos jogos, em alguns momentos até golear, em alguns momentos até construir resultados mais consistentes, construir resultados mais significativos, assim, goleadas, como por exemplo, foi a goleada contra o Londrina ou até a mesma goleada contra o PSTC, e no final das contas tem o clássico, que eu acho que é o grande chamariz do campeonato, mas no final das contas levantar a taça. Eu acho que antes do campeonato começar, se você falar para o torcedor do Atlético que o resultado final não vai ser título, o torcedor do Atlético, ele vai sair frustrado. E podemos dizer, olhando nessa ótica muito resultadista, que o Campeonato Paranaense foi um campeonato que o Atlético se sai bem sucedido, né? Porque a gente está falando de um campeonato que o Atlético goleou, o Atlético não perdeu o clássico, o Atlético está chegando na final com uma vantagem e provavelmente vai se sagrar campeão, então dá para dizer que o Atlético conseguiu fazer ali o que se esperava dele durante o Campeonato Paranaense, acho que o Atlético cumpriu suas missões ao longo do Campeonato Paranaense, poderia ter ganho o clássico, poderia ter jogado melhor aqui e ali, mas no final das contas, mesmo não sendo um Campeonato Paranaense igual da temporada passada, que eu acho que o Atlético foi muito absoluto, eu acho que o Atlético faz um Campeonato Paranaense muito seguro. Mas eu queria destacar algumas histórias que eu acho que foram fundamentais nessa construção desse provável título paranaense, desse eminente título paranaense que se aproxima e amanhã a gente vai ter essa decisão na Arena da Baixada para o Atlético botar mais um titulozinho na sua sala de troféus para o Atlético se aproximar para se tornar de vez o maior campeão paranaense para o Atlético começar bem a temporada levantando taça, conquistando o título e voltando a ser uma equipe com essa perseguição por vitórias, essa perseguição por conquistas, essa mentalidade vencedora do Atlético é muito importante pensando em tudo que vai ser disputado na temporada. Então não tem isso de ser Campeonato Paranaense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. A intenção do Atlético tem que ser sempre de ser campeão, em alguns campeonatos a probabilidade é maior, em outros a probabilidade é menor, mas a taça tem que ser a nossa meta, é aquela velha história, né? Quanto mais o Atlético mirar taças, mais o Atlético se aproxima de taças. Quanto mais o Atlético mirar vagas, mais o Atlético se aproxima de vagas. Então não custa nada, você não paga nada a mais mirando taças e acho que é isso que o Atlético tem que focar. Vamos começar com as histórias que a gente vivenciou nesse Campeonato Paranaense. E a primeira delas foi a história dos nossos dois treinadores, né? Porque no começo existia uma expectativa muito grande pelo Osório e eu acho que a gente sai desse Campeonato Paranaense como uma das grandes conquistas ter demitido o Osório. É muito engraçado isso, né? Porque os vídeos falando de um técnico de Copa do Mundo, um técnico que já foi muito bem sucedido em grandes clubes da América Latina, passa a ser um técnico que a gente só quer ver longe. E foi uma passagem realmente muito ruim do Osório. Acho que o maior ponto negativo do Campeonato Paranaense foi o trabalho do Juan Carlos Osório e ainda bem que o Atlético se livrou, demitiu, enquanto ainda dava tempo para a gente construir essa vantagem final no Campeonato Paranaense, principalmente para a gente entrar com mais confiança nas principais competições. A chegada do Cuca sempre com muita polêmica, mas foi uma chegada que teve um impacto positivo logo de imediato na equipe. Teve um impacto muito interessante pensando em individualidades. A gente viu o Eric, a gente viu o Thiago Heleno, a gente viu, enfim, outros jogadores começarem a jogar um futebol melhor. O Atlético cresce coletivamente para essas individualidades começarem a brilhar mais. E a gente vê Esquivel, a gente vê Mastriani, a gente vê Zapele encerrando o Campeonato Paranaense, todos com a setinha para cima, né? Então a chegada do Cuca surtiu um efeito que se imaginava e surtiu um efeito que se espera de uma mudança de comando. Acho que é importante a gente destacar também os jovens jogadores, né? O Campeonato Paranaense sempre é um espaço para o Atlético oportunizar jovens jogadores. E foi um campeonato que eu esperava mais de jogadores ali que já estão nesse momento de transição, né? Que já não fazem mais parte das categorias de base, mas também não estão tão afirmados no grupo principal. Acho que dá para dizer que mesmo com tantos questionamentos, o Julimar foi o principal jovem do Campeonato Atlético, né? O Jader teve seus momentos, o Beleze eu achei que deveria ser mais aproveitado, o Vinícius Cauê teve jogos muito ruins em alguns jogos até melhor, mas no final das contas o Atlético deixa o Campeonato Paranaense novamente com uma sensação que poderia ter revelado mais. Acho que o Dudu merecia um pouco mais de oportunidade, acho que o João Cruz merecia um pouco mais de oportunidade, o Léo Dereck merecia um pouco mais de oportunidade, o time da Copinha, acho que o único que entrou ali foi o Dudu, o Wallace também entrou, né? É importante lembrar do Wallace que fez uma Copinha muito boa também, mas novamente a base do Atlético não teve o espaço que se imaginava e que se deseja que essa base possa vir a ter. Também foi um campeonato muito marcado pelos gringos, né? O Atlético vai no mercado de transferências, traz muitos jogadores argentinos, uruguaios, paraguaios, e a gente novamente choca com uma questão de regulamento do Campeonato Paranaense, né? Na temporada passada um limite em relação ao número de jogadores que poderiam ser inscritos obrigou o Atlético em muitos momentos jogar com o grupo principal e foi nessa temporada que o limite de gringos em algum momento tirou os jogadores importantes de dentro de campo, como foi, por exemplo, o caso do Matheus Gamarra. O Matheus Gamarra começa muito bem o Campeonato Paranaense e vai perdendo espaço não por uma queda técnica, mas vai perdendo espaço por não poder escalar o número de jogadores estrangeiros que o Atlético gostaria de escalar, mas acho que o Gamarra sai do Campeonato Paranaense de forma positiva, acho que o Benítez era um que deixou uma impressão de posso apresentar mais, eu acho que ele deixa essa impressão para o torcedor do Atlético de quero ver mais, os últimos jogos do Benítez pelo Paranaense foram bem legais, Canovicuede naquela loucura de sempre, o Diório fez até seus golzinhos, o Maestrênico no Clássico, assistência ali na semifinal muito importante contra o Operário, o Zappelli acho que foi o melhor jogador do Atlético na competição, acho que nos momentos que o Atlético apresentou minimamente um bom futebol, foi muito a partir do toque do Bruno Zappelli, do impacto do Bruno Zappelli, então esse toque sul-americano no título do Atlético, que é só uma prévia, a temporada toda vai ser a partir da relevância e da influência e do impacto e do protagonismo desses jogadores sul-americanos que tem um papel muito importante no time do Atlético, a gente também teve o campeonato das nossas referências, de jogadores experientes, que são líderes ali no vestiário do Atlético, são líderes nesse dia a dia do clube, você teve o Fernandinho marcando alguns gols, você teve, marcando um gol só, o outro gol foi pela Copa Sul-Americana, mas marcando gol, você teve o Thiago Heleno começando mal, mas tendo um crescimento ao longo da competição, principalmente após a chegada do Cuca, você teve um Pablo desempenhando um bom papel também, depois da chegada do Cuca, foi onde o Pablo cresceu, fazendo gols importantes, inclusive o primeiro gol da final, é um gol muito bonito do Pablo, então vários jogadores ali, que a gente sabe que o Campeonato Paranaense também, de alguma maneira, seria para poupar eles, mas tiveram sua contribuição na construção de mais um título para o Atlético. É importante dizer que ao longo da competição, o Atlético usou muito bem a sua casa, a única derrota do Atlético foi fora de casa, então mais um campeonato paranaense, que o Atlético se mantém invicto, pelo menos até agora, dentro da Arena da Baixada, Arena da Baixada que a gente sabe que tem um valor histórico, e tem um valor técnico muito forte para o Atlético, levando em consideração que dentro da sua casa, o Atlético é muito mais forte, dentro da sua casa, o Atlético é um time que consegue se impor muito mais, então é sempre um fator muito legal a Arena da Baixada, lembrando que novamente em mais uma temporada, a gente teve o show de mulheres e crianças, já que por punição o Atlético não poderia botar homens dentro do estádio, e foi mais um episódio muito legal, de mais uma trajetória de título do Clube Atlético Paranaense, no Campeonato Paranaense, e acho que foi um Campeonato Paranaense que a gente viu, a competição novamente mostrando que não é uma competição fácil, é uma competição que tem clubes ali de projetos muito sólidos, novamente Maringá, novamente Operário, novamente Cascavel fazendo campeonatos muito difíceis de você superar, essas equipes, campeonatos muito chatos de você superar, jogando na casa deles, jogando até mesmo na Arena da Baixada, por exemplo, na primeira fase, o Atlético não consegue ganhar nem do Operário, se eu não me engano nem do Cascavel e nem do Maringá, apesar de estar jogando mal o futebol ali, é uma situação que a gente imagina que o Atlético vai conseguir superar, vai conseguir vencer essas equipes, mas são equipes muito firmes, o que eu acredito que faça o Campeonato Paranaense ser até mais difícil, por exemplo, do que um Campeonato Mineiro, e se você pegar os times do interior, é até mais difícil que um Campeonato Carioca, que um Campeonato Gaúcho, porque são projetos ali do interior realmente muito sólidos, arbitragem precisa melhorar o estado do gramado, precisa melhorar, acho que o Campeonato Paranaense, ele melhora o seu produto, se as condições de jogo forem melhores, para todos os clubes ao longo da competição, e para a temporada que vem, fica a expectativa novamente de um Atlético se impondo, de um Atlético sendo esse time que é o melhor time do campeonato, sendo esse time que é a principal equipe da competição, acho que vai ser muito difícil o Atlético perder esse status de favorito, o Atlético perder esse status de dono do Campeonato Paranaense, enquanto ninguém se igualar ali em questão de estrutura, enquanto ninguém se igualar ali em questão de projeto mesmo, o Atlético hoje é maior que o Campeonato Paranaense, e não tem ninguém que se aproxime do Atlético no futebol paranaense, é uma distância realmente muito grande, o título também é consequência disso, jogamos muito mal em alguns momentos, jogamos melhor em outros, goleadas impositivas, que ajudaram a contar a história do campeonato, amanhã o último capítulo de um campeonato, que não prometia muito, obrigou o Atlético a suar a camisa, e eu acho que a grande conclusão do Campeonato Paranaense, acaba sendo essa, o Atlético precisou e precisou muito suar a camisa para chegar nessa final com uma vantagem, e consequentemente ser campeão do Campeonato Paranaense, não foi um campeonato fácil, e agora vai começar uma temporada inteira aí para o Atlético, são 38 rodadas no Campeonato Brasileiro, se Deus quiser o Atlético chega longe na Copa do Brasil, se Deus quiser o Atlético chega longe na Copa Sul-Americana, uma sensação de um campeonato subaproveitado muito pelo trabalho do Osório, mas um campeonato que gerou mais um título, e acho que só por isso passa a ser um campeonato importante, que o Atlético continue levantando taças, que o Atlético continue sendo esse clube dominante dentro do estado do Paraná. Valeu pessoal, tamo junto, é nóis, forte abraço.